Cavalcante fica na Chapada dos Veadeiros, nordeste do estado. E a região convive com tantos incêndios florestais que a cidade tem até um museu do fogo. Equipamentos, fotos e histórias para lembrar como o incêndio pode ser devastador para a mata, os animais e as pessoas. Quando acontece um incêndio, a primeira providência, é claro, é apagar o fogo. Mas o desastre vem sempre acompanhado de estresse, tensão e até pânico. E numa hora dessas, a comunicação pode ser uma ferramenta importante para reduzir danos. Nesta semana, dezenas de pessoas que lidam diariamente com a preservação de florestas estão fazendo um curso em Cavalcante para aprender a melhor maneira de se comunicar durante os incêndios. Ajudam muito na melhor gestão, porque a gente passa a entender melhor quais são as demandas da comunidade. Eu entendo que é importante para todo agente público o saber comunicar-se, o saber falar. Seja com as comunidades com as quais trabalhamos, ou com aqueles órgãos que nós construímos todas as nossas articulações. E como agente público, nós devemos estar preparados para dar informações claras, precisas, concisas e tecnicamente corretas. E o curso tem trazido muitos elementos e ferramentas para que nós possamos crescer nessa habilidade. O curso busca prover ferramentas para gestores tratarem com a imprensa, melhorar a relação com a imprensa, saber dar uma entrevista, informar as comunidades que são afetadas por esses incidentes. Geralmente, muitas comunidades, pessoas que moram no entorno das unidades de conservação, muitos grupos de interesse específicos. E a comunicação com o público interno, que trabalha na resposta a esses incidentes também. O curso é aplicado por técnicos americanos acostumados a grandes incêndios nos Estados Unidos. Dawn Sanchez é a chefe da equipe americana e diz que a parceria entre Brasil e Estados Unidos já acontece há vários anos. Nos Estados Unidos, nós aprendemos a importância da comunicação, tanto com a imprensa, quanto com outros membros da própria comunidade, durante eventos importantes, como desastres naturais ou outros eventos até mesmo planejados. Nós podemos entrar em contato com a comunidade de forma simples, fazer comunicações de forma fácil e procurar se envolver realmente com a comunidade. Não apenas quando os incidentes acontecem, mas também no dia a dia da comunidade. Sabendo comunicar com ela melhor, a gente consegue, como não, salvar vidas. Mediamos. Mediamos. Mediamos.